O que eu tô dando é pra ver o gol, os cara já fechou a porta pra eu não ver o carro lá, ó Quero fazer surpresinha pra mim, mano Acho que eu vou deixar você ver o gol, bora lá, né? Então bora ver, então Eita, e vamos ver como é que o golzão ficou, moleque Isso é louco Ih, cabrô Que pariu, velho Caralho, velho Fala, galera do canal, como é que vocês estão? Só de Boreste, hoje estamos começando mais um Vigones Já deixa o like aí e se inscreve, hein, cara Isso aí ajuda demais a gente O que é que temos hoje? Vamos lá, eu sempre começo o vídeo já falando mais ou menos o que vai ter no vídeo, né? Hoje é dia de... Despedida, mano Mequinha, vamos botar na cegonha Tô levando lá pra empresa Pra poder entregá-la Raposão tá ali, no C4 E tô indo buscar o Gol TSI, que será de vocês, né? Que a gente vai rifar pra vocês Tá lindo o carro, só vi por foto, vídeo No vídeo anterior, a galera tava pulindo, fazendo uma estética braba em cima dele Então, galera, fique aí Até o final do vídeo que eu vou mostrar Como é que ficou o Golzão E vou mostrar todo o meu dia, hoje Vai que aparece muita novidade E outra coisa Tem uma surpresa Tem uma surpresa Pra onde que eu vou levar o Golzão? Tô indo buscar o Gol E já vou levar ele pra outro lugar É isso aí Então fica até o final do vídeo Que vocês vão saber Tudo que tá acontecendo aí E essa semana vai acontecer muita coisa E vídeo quase todos os dias 11h45 Então fica ligado pro canal aí Fechou? Bora! Obrigado pela sua audiência aí Tamo já! É, fi, tive que passar pro C4 Porque o trem é bonito demais Pra eu ver esse trem andando Afe Maria Raposão é que tá gostando lá, ó Olha ele acelerando É, rapaz Tem que entregar esse prêmio aí Vai devagar, doido Cuidado, moço Salário frio agora Celo Mais um prêmio Que está sendo entregue Pelo canal Clavinho CH Um prêmio de 200 mil reais Praticamente E avaliado esse carro aí Do jeito que tá Cê tá doido, fi Olha lá O trem é top Cara, que carro incrível, viu galera? Posso dizer que foi um dos melhores carros Que eu já tive Mas esse aqui também Não deixa pra trás não, fi Ó É, vintão 25 mil 23 mil Um desse aqui Mas não perde pra todo lugar Vamos dar um grau aqui Na 1, 2 Estética automotiva E eu tô doido é pra ver o gol Os caras já fechou a porta Pra eu não ver o carro lá Querem fazer surpresinha pra mim Trem é esquisito, né moleque? Pode ir, pode ir, vai O carro tem que andar É baixo mesmo Aí Tá bom aí? Parabéns pela meca, hein? Não, não é minha mais não Agora eu não ganho Mas já foi, né? Agora já foi Mas o projeto ficou bom Fala aí É esquisito E aí, vamos ver o golzão? Não, não vai ver não Vai lavar a primeira meca? É que ele era azul e ele ficou roxo Vai lavar a primeira meca? Vamos, tá bom Então beleza Você cuidou a direita do meu gol? Cuidou o primeiro do meu gol Ô William, o cara não quer deixar ver o gol pronto não Rapaz, eu acho que o suspense tá grande, não tá não? E aí, ficou bom, meu amigo? Ótimo Sua febre vai sarar, viu mano? Amém Levanta a mão pra cima assim Aí já sarou, tá forte Levantou o braço Porque geralmente quando o cara tá fraco Não levanta nem o braço E aí, velho? Acho que eu vou deixar assim ver o gol Bora lá, velho Então bora ver então Eita, vamos ver como é que o golzão ficou, velho Isso é louco Eita, amor Caralho, velho Caralho, velho Eita, amor Eita, amor Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Fala galera, tô deixando aqui o carro E aí E aí E aí E aí Tem um surpresa pra vocês Já chegou com a gente E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu ia saber que era assim Mas a gente E aí 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 E aí